Uma frente fria de avanço rápido acabou gerando um vendaval ali no estado do Paraná Observe o tamanho da árvore que acabou caindo em meio a essa ventania Infelizmente acabou atingindo um veículo agora pouco ali em Curitiba Observe o flagrante, o momento em que um vendaval acaba se formando e levando algumas placas ali no meio da rodovia Veja o momento em que um colega acaba filmando a queda de uma árvore em meio a esse vendaval Observe o que causou esse vendaval agora pouco aqui em regiões da grande Curitiba Que sofreram com muita ventania nas últimas horas Um vendaval que veio realmente com bastante severidade Aqui a gente vê os destroços, muita telha sobre o chão Foi um grande vendaval que ocorreu por ali Árvores de grande porte acabaram caindo ali em Londrina devido ao surgimento desse vendaval Os estragos realmente chamam bastante a atenção principalmente tratando-se de vegetação que acaba caindo sobre veículos Um morador mostra o momento em que as nuvens escuras começam a chegar momentos antes ali do vendaval Observe uma imagem ali de Londrina também demonstrando as nuvens bem escuras Se aproximando rapidamente aqui juntamente com a ventania que vem logo em sequência Em Piracuara a gente observa também que houve o registro de muita ventania com vegetação sobre o chão, pedaços de árvore Aqui a filmagem é demonstrada momentos após a passagem desse vendaval Em São Francisco de Assis tivemos também vendaval e observe a quantidade de árvore, vegetação que caiu sobre uma residência Observe que cena triste, uma árvore de grande porte infelizmente caiu sobre uma residência e ela não resistiu Ele literalmente fragmentou a residência em duas partes A gente vê que aonde ela cai literalmente ela vai levando tudo devido ao peso É uma árvore de grande porte Tratando-se da frente fria nesse momento por volta das 17 horas do dia 20 Nós estamos no meio de um cenário onde ela começa a perder força Ainda assim ela já está na divisa com o estado de São Paulo saindo com menos severidade ali do Paraná E entrando no estado de São Paulo com menos severidade Mas ela ainda vai propiciar algumas tempestades por aí nas próximas horas Essas tempestades são mais pontuais, mas ainda há o risco de algum vendaval ocorrer Dependendo da situação que uma tempestade encontrar pela frente ela pode se desenvolver demais Ainda há o risco de temporal com ventania, pancada de chuva, pontual largamento em algum canto São Paulo, Campinas, Botucatu, Itapetininga, Registro, Bauru, Marília Região de São Carlos Essa região do interior do estado de São Paulo, aqui próximo a Rio Preto Arassatuba, Jales, Dracena, Presidente Prudente Aqui ainda vale a pena ficar em alerta nas próximas horas Você vê que tem algumas instabilidades surgindo por aqui Essas aqui com mais força E ao longo das próximas horas, talvez até durante a madrugada Pode ser que surja alguma linha de tempestade por aqui Tratando-se de tempestades, o estado do Paraná ainda tem condição favorável Dentro das próximas horas para esse tipo de evento Áreas do interior até a região central ainda é bom ficar vigilante com o tempo Humarama, Roncador, Cascavel Áreas próximas aqui ao Mato Grosso do Sul Tem potencial ainda nas próximas horas para tempestades Então vem com possibilidade de ganiso, chuvarada Enfim, a severidade tende a ser menor do que essa da frente fria Mas ainda tem ali um potencial de vir a trazer algum transtorno